Olá, eu sou Tadeu de Oliveira. Nós estamos no Parque Estadual do Mirador, o Reino do Pintadinho, Leopardo e Tigrino. Nós estamos aqui hoje para participar de uma campanha épica, histórica, onde vários projetos ao longo de todo o continente vão estar participando de uma campanha de vacinação simultânea para combater uma série de doenças muito perigosas. O nosso projeto desenvolve uma série de atividades. Nós estamos monitorando a população dos felinos silvestres, especialmente a de leopardo e tigrino, desde 2013. As atividades que a gente faz aqui não incluem apenas monitoramento populacional estimativa de densidade, mas a gente tem um trabalho muito ativo com a comunidade que existe dentro e nos arredores do parque, inclusive com o envolvimento deles nas nossas atividades do projeto. Nas nossas atividades de monitoramento, a gente detectou uma presença muito grande de cães domésticos nas câmeras, usando o mesmo espaço que os nossos felinos. E muitos desses cães, quando a gente foi fazer uma série, foi fazer a testagem, apresentou uma quantidade alarmante de patógenos. Não é, Carol? Sim, professor. Nós identificamos no Parque Estadual do Mirador, 74% dos cães deram positivos para a leishmaniose e 84% apresentaram positivo para a sinomose, que é uma doença viral canina. Por conta disso, nós estamos trabalhando com controle sanitário de cães e gatos domésticos do parque. Então, para os cães, nós vacinamos eles contra a raiva e também contra várias outras doenças, que é uma vacina chamada poliviral, a V10 ou a V8. E os gatos, nós vacinamos contra a raiva também. Juntem-se a nós nessa jornada épica, onde 17 projetos ao longo das Américas vão estar unidos, combatendo a ameaça invisível das doenças transmitidas por cães e gatos domésticos para a nossa fauna de pequenos felinos e outros carnívoros silvestres. Muito obrigado.